Este vídeo tem o apoio da loja Vintage Play, a casa do Retrogaming no Brasil. Compre com toda a segurança e qualidade na loja líder do mercado livre em Retrogame. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. E como eu não fiz live nessa quinta-feira, eu resolvi fazer uma gameplay desse jogo aqui pra mostrar pra vocês que é o seguinte. Imaginem Super Mario Land no Super Nintendo com gráficos do New Mario Bros. do Nintendo DS. Exatamente isso que está passando aí na tela. Você me pergunta, isso é possível, Alexandre Magalhães? Sim, querido inscrito, querida inscrita do Conhecendo e Desvendando Jogos. Isso não só é possível como quatro pessoas podem jogar ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aí. Eu não sei o nome da pessoa que fez, eu não sei se é um grupo, se é uma pessoa só. Eu só sei que essa... não é nenhuma hack na verdade, eu só sei que esse jogo existe porque o nosso querido Tutu Merdinha compartilhou lá no Twitter. E eu fiquei super empolgado, quis jogar e o cara lançou a ROM acho que uma meia hora depois que eu vi. E eu resolvi experimentar, joguei um pouquinho no meu Nintendo Wii, agora eu estou jogando no PC. Isso prova que funciona bem em qualquer lugar, depois eu vou testar no meu PSP também pra ver se funciona. E é o seguinte, gente, isso aqui não é uma hack de Super Mario World, isso aqui é um jogo feito do zero, usando os modelos barra sprites do New Mario Bros. do DS. Olha que legal isso aqui. Com certeza, pra quem quiser baixar, o link vai estar na descrição. E eu vou jogar um pouquinho só, tá? Eu não vou fazer uma gameplay de três horas igual as lives aqui do canal, que é mais pra mostrar pra vocês que essa aqui é uma recriação 16-bits, podemos dizer, do Super Mario Land do Game Boy. O jogo tá bem fiel ao original, só que usando o estilo gráfico do New Mario Bros. do DS. E é incrível a forma que esse cara fez isso, eu não sei como foi feito, mas tipo, não é um sprite pré-renderizado simples, sabe? Dá pra ver que é um modelinho de alguma forma se movimentando, e o jogo foi feito do zero, não é uma edição do Mario World nem de nenhum outro Mario. Que nem os caras fazem centenas de milhares de hacks do Mario World. Só que é um jogo, um homebrew feito do zero. Eu não sei como esse cara fez. Até as primeiras fotos que eu vi, eu fiquei em dúvida, mas aí o Tutu Merdinha compartilhou o vídeo do cara jogando direto do Super Nintendo dele pra provar que era real. E acho que uma meia hora depois, o jogo já tava disponível pra download. E tipo, o que eu achei interessante, além do gráfico, claro, é que tem vozes. O Mario fala, olha só. Uá! 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 Claro, são três falas bem simples, mas o cara conseguiu colocar até isso. E as músicas também estão muito bem feitas. Isso tá muito interessante. Até a musiquinha do Mario Land, em versão do Super Nintendo, ficou legal. E tipo, eu joguei no meu Nintendo Wii até o terceiro mundo, eu acho. Não lembro agora. Mas eu joguei um bom pedaço e aí eu... Não, eu não vou ficar jogando aqui sentado no sofá. Eu vou jogar isso e vou mostrar pro pessoal. Eu não quis fazer live disso aqui porque eu já tenho meio que um cronograma pros jogos das lives. Então eu não vou comprometer o cronograma das lives com esse aqui, tá? Até porque esse jogo, ele não demora tanto tempo pra ser zerado. Ele não é tão longo e não é tão difícil. Então eu vou fazer essa rápida gameplay pra mostrar pra vocês como é que funciona. E quem quiser baixar, o link vai tá na descrição. O Tutu Merdinha fez um vídeo no Twitter dele rodando no Everdrive do Super Nintendo. Eu já joguei no Wii e tô jogando no PC. Acredito que funcione em celulares também porque isso aqui não usa nenhum chip especial. Isso que é outra coisa muito interessante. Esse jogo não usa nenhum tipo de chip, não usa nenhum tipo de gambiarra muito louca, sabe? E roda direto do Super Nintendo, bonitinho. Eu achei que fosse ser travado quando eu vi as imagens. Eu achei que fosse ser tipo aquelas hacks russas de Mega Drive, sabe? Que o Mario anda a 4 frames por segundo. Mas não, é algo bem convincente, bem fluido. A câmera podia ser um pouquinho melhor e o Mario podia ser um pouquinho mais pesado. Parece que o Mario é de papel às vezes. Pra controlar os pulos tem que ter um pouco de atenção. Mas fora isso, é muito, muito bom e convincente, né? E eu fico pensando o seguinte, agora que esse cara conseguiu fazer esse jogo e mostrou pra humanidade, pra comunidade de hacks e homebrews do Super Nintendo, que é possível fazer um jogo desses no Super Nintendo do zero, imagina o que essa gente não vai aprontar agora. Já fico imaginando um novo Donkey Kong usando essa engine. Aliás, será que ele se baseou na engine de algum jogo já existente? Ô droga, será que ele se baseou na engine de um jogo já existente pra fazer isso aqui? Ô droga, para de cair nos buracos, Alexandro. Imagina que louco se eles fizerem um novo Donkey Kong usando essa engine. Será que foi baseado na engine de um jogo que já existe? Ô droga. Odeio quando eu quero gravar uma gameplay e fico morrendo várias vezes na mesma parte. Nas lives ainda é compreensível, porque eu me distraio lendo comentários e tal. Eu não sei o nome do cara que fez esse jogo. Talvez o Tutu Merdinha saiba. Se puder dizer aí nos comentários, ou alguém que saiba. Esse cara já fez outros jogos? Ele já fez hacks e coisas do gênero? Porque realmente isso aqui tá muito convincente. Espero que a Nintendo não tire do ar. E tipo, o jogo não tá difícil, sabe? Se alguém já jogou o primeiro Mario Land, por exemplo, sabe o que tem que fazer, porque é uma releitura fiel do jogo. Mas quando tu pega a manha, é tranquilo de jogar. Aí falando em Donkey Kong, não fiquem nervosos, queridos inscritos. Muito em breve, eu vou jogar aqui o famoso Donkey Kong 4, feito por brasileiros. Só que vai ser um vídeo bem especial. Em breve trarei detalhes pra vocês. Morreu. Obrigado, Mario. Obrigado, Mario. Me lembrou o Jimmy Oka. O Jimmy Oka que tem uns sprites, assim, que parecem uns modelinhos 3D bem simples. Não tão polidos quanto no Donkey Kong, sabe? Tem um certo charme isso. Espero que esse cara faça mais jogos, porque ele sabe o que tá fazendo. Por isso que eu perguntei se, por ventura, esse cara já não tem histórico. Eu não sou muito entendido disso, mas eu tava lendo depois os comentários do Tutu Merdinha e de outras pessoas sobre isso, e segundo eles, é muito difícil de fazer jogos do zero pro Super Nintendo. Até mesmo naquela época, nos anos 90 e tal, era muito difícil. Hoje em dia, que tudo é mais fácil, o acesso é mais fácil, os programas são mais fáceis de mexer, ainda é considerado muito difícil fazer jogos do zero pro Super Nintendo. É muito mais fácil fazer hacks ou copiar engines do que criar um jogo do zero. Por isso que o trabalho desse cara é louvável. Eu compraria esse jogo numa banquinha de camelô da cidade. E eu tenho certeza que a essa altura do campeonato já deve ter gente vendendo fita com essa ROM por 150 reais no Mercado Livre. Não façam isso, amigos. Se esse cara fizer um Mario Land 2, aí ele tem o meu respeito, que eu adoro o Mario Land 2. Eu gostei desse efeito da água ali. Dá pra ver que tá bem simples, mas tá legal, sabe? Vocês só me esqueço que no Mario Land não são bolas de fogo, são bolas de poder que quicam. Nesse caso, são bolas de chumbinho mesmo. E as tartarugas explodem. Tem esse pequeno detalhe no Mario Land também. Olha que bonito isso aqui, cara. Eu sei que pode parecer muita chinelagem, mas eu acho muito bonito esses modelinhos 3D, sabe? Dos sprites pré-renderizados. Tipo, no Donkey Kong Country, por exemplo, eles eram muito polidos. Oh, nossa! Obrigado, Robson Alves, que se inscreveu no canal. Eu não sabia que mesmo gravando aparecia as notificações do YouTube. Nossa, que legal. Porque isso aqui que eu tô fazendo é gravado, tá? Isso aqui não é uma live. Mas eu não sabia que mesmo não fazendo live aparecia quando alguém se inscreve no canal. Muito obrigado. Se esse cara conseguiu recriar o Mario Land com esses gráficos, será que ele conseguiria recriar o New Mario Bros no Super Nintendo? Mesmo que um pouco mais limitado? Oh, a fase do Submarino! Eu adorava jogar essa fase quando eu era mais novo. Nossa, o cara conseguiu fazer uma ótima recriação do jogo. Só tenho duas palavras. Puddle Binds. Que legal, cara. Sabe que esses modelinhos, esses sprites pré-renderizados que parecem modelos simples? Estão me lembrando os gráficos do Toy Story. O Toy Story do Super Nintendo que tinha esses modelinhos também. Que eram sprites pré-renderizados. Mas a forma como eles eram apresentados no jogo parecia um modelo 3D mais cru, sabe? Não sei se eu tô me fazendo entender. Mas tipo, os bonecos são mais quadradinhos, sabe? Parece que fizeram num Silicon Graphics vagabundo. Que legal, tem as fases. Nossa, achei que eu vou morrer agora. Go fish, Mario! Oh, faleci. Oh, droga. M de que que será? Acho que M de Margarida. Você sabia que o M no chapéu do Mario significa? Mas bem na real, né? Como vai te fuder? Uh, vidinhas. Ih, cheguei no chefaço chefoso. Oh, não! O chefe é um cavalo marinho 3D poligonal. Se fode aí, irmão. Vamos salvar a Daisy de novo. E aí, Daisy? Será que é a Daisy? Não, é só um polvo. Tentáculos. Ah, eu achei que eu fosse pegar as três vidinhas. Se bem que eu tenho bastante vida ainda. Oh, que bonito que ficou esse cenário. Acho que foi aqui que eu parei no... Quando eu tava jogando no Wii. Que aí eu parei e pensei, não, eu vou gravar pra mostrar pra galera. Lembrando que se você apareceu do nada aí no meio do vídeo... Porque eu não sei se eu vou postar ele como um vídeo ou se eu vou fazer uma estreia ainda. Não me decidi. Mas o link pra baixar tá na descrição, tá? Inclusive, algumas horas, uma ou duas horas antes de eu gravar isso aqui, que eu tô gravando na madrugada, o site tava fora do ar de tanta gente que tava acessando. Eu não sei o nível de popularidade do cara e tal, não sei em quais lugares ele divulgou, além do Twitter, por exemplo. Mas o site saiu do ar de tanta gente que tava baixando, pra ver o quão popular ficou. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato eu não sou o único youtuber que tá gravando gameplay. Com certeza deve ter gente que fez live no primeiro instante que o jogo ficou pronto. Eu só não fiz a live na quinta-feira mesmo, porque eu fiz a estreia do Conhecendo e Desvendando do Pokémon Rubi Safira. Aliás, se você não viu ainda, o card vai tá no final do vídeo e vai ficar passando em algum momento aí na gameplay. Ficou muito bacana. Eu falei dos meus mais profundos sentimentos com o jogo. E aí eu fiquei com receio de tipo, ah, eu estreiei um vídeo e aí eu vou fazer uma live. Será que o YouTube vai dar mais divulgação pra live do que pro vídeo? E poxa, eu fiquei um mês quase fazendo esse vídeo. Eu não quero que ele tenha baixa visualização. Eu já ando muito chateado, porque a maioria dos meus vídeos estão com views baixas. Tipo, é meio estranho eu falar isso, mas o alcance dos meus vídeos tá bom, mas as minhas visualizações continuam baixas. O que isso quer dizer? Tipo, vídeos meus de dois anos atrás estão começando a pegar bastante visualização agora. Os meus vídeos mais recentes estão tendo um bom arranque. Tipo, sei lá, em 24 horas eles têm mil views. Mas poxa, eu tenho 40 mil inscritos, era pra eu ter muito mais do que isso. Eu sei que o YouTube não entrega os vídeos pra todo mundo, mas eu conheço pessoas que têm metade da quantidade de inscritos que eu tenho e alcançam mais da metade com o lançamento de vídeo. Eu, com muito sacrifício, consigo chegar a 5 mil views. Quando um vídeo meu é bem distribuído pelo YouTube, ele pega 10 mil. Quem dera se todos os meus vídeos tivessem o mesmo alcance dos últimos jogos do PlayStation 1. Eu acho que em 2020 esse vídeo bate 1 milhão de views, eu tenho certeza. Mas, né, não posso ficar choramingando aqui. Tenho que trabalhar pra colher os frutos. É isso que os véios falam, que você tem que trabalhar pra colher os frutos. Trabalhar pra comprar skin dela. Mas eu tenho alguns planos pro canal no ano que vem. Espero poder botar eles em prática. Primeiro eu preciso resolver questões que ainda estão em débito desse ano. Agora, no mês de dezembro, eu já falei isso, mas é bom eu reforçar. Agora, no mês de dezembro, eu vou... Provavelmente eu vou postar um ou dois vídeos só, além desse. Porque eu vou produzir o máximo possível pra tirar um mês de férias. Eu já tenho aqui... Eu não tenho como mostrar porque tá grudado na parede. Mas eu tenho anotado no meu quadro aqui já vários temas pra vídeos. Alguns das séries principais, outros um mais simples. E mais algumas gameplays tipo essa. Mas a minha ideia é deixar um mês de conteúdo pronto. E aí, tipo, a ideia é que seja dois vídeos por semana. Eu até vou pagar o Ariel do Popnerd pra editar pra mim alguns desses vídeos. Pra ir mais rápido. Que daí... Obrigado LilinhoMG por se inscrever no canal e aparecer na gravação da gameplay. E aí a minha ideia é tirar um mês de férias do YouTube, sabe? Tipo, quando eu digo férias, é entrar no máximo pra responder comentários e ver vídeos de canais que eu gosto. Se eles postarem alguma coisa. Tipo, se o senhor Wilson postar um novo FFG. Ou uma nova análise do Nintendo fã. Ou um vídeo no Nostalgia que vale a pena ver. Tipo, redes sociais eu vou... Eu vou desativar o meu Facebook durante esse período. Talvez eu entre no Twitter. O Instagram também vai ser muito pouco. Tipo, eu não vou tirar férias pra viajar, sabe? Ai, vou viajar e conhecer outra cidade mesmo. Não, eu só quero tirar uns dias onde eu posso ficar o dia inteiro sentado sem fazer nada. Ou trabalhar em outros lugares sem me preocupar com o canal. Porque é meio estressante, sabe? Às vezes, tipo, ah, eu tô no trabalho. Sei lá. Eu trabalho de garçom no final de semana. Às vezes eu tô no trabalho lá fazendo tudo que tem que fazer. E aí começa a pensar no canal, sabe? Me distraio. Aí, quando eu vejo, eu tô tomando esporro lá. Porque eu não tô prestando atenção no que tá acontecendo. Ou eu tô preocupado com um vídeo que eu não terminei. E eu podia, tipo, ah, eu tô aqui servindo mês. E eu podia tá editando vídeo, sabe? Quem sabe um dia eu chego no ponto de poder abandonar toda... Todos os meus bicos pra me dedicar só ao canal. A cada mês que passa, eu acho que isso não vai acontecer. Mas vai que, né? Pra isso, eu preciso do suporte de vocês. E quando eu digo suporte, eu não tô nem me darem dinheiro. Ai, virem membro, deixem superchats. Não. O suporte que eu digo é vocês compartilharem os vídeos, darem like, comentarem. Isso ajuda muito. Tanto quanto qualquer tipo de ajuda monetária. Eu vou ir só até o chefe desse mundo aqui, tá? E aí eu paro. Acho que vai dar uns 30 minutos de gameplay, tá bom. Quando é gameplay gravada, eu não gosto de fazer muita... Nossa, eu morri! Deu game over. E não tem tela de game over. É, deu game over. Bom, então eu não vou continuar, tá? Era só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês. Mas eu não queria jogar em live, porque eu já tenho um cronograma dos próximos jogos. A nossa próxima live, se esse vídeo for postado antes, vai ser na terça-feira. A princípio, eu estava fazendo live nas terças e quintas. Mas quinta anda meio complicado pra mim. Mas terça é um dia que sempre vai ter live enquanto eu puder fazer, tá? Confesso pra vocês que eu estou gostando muito de fazer live aqui no canal. As lives estão me dando um gás. Receber os comentários de vocês. Ver que tem gente que fica do início ao fim assistindo uma live minha de 3, 4 horas. Me deixa muito contente. Claro que receber superchats também é legal. Mas a parceria de vocês nas lives tem me dado um gás muito bacana pra continuar também com o canal. E como eu estou percebendo que a princípio não está me prejudicando, eu vou continuar fazendo lives pelo menos na terça, tá? Depois, nos outros dias, eu sempre aviso vocês se tiver ou não. O link pra baixar essa ROM tá na descrição do vídeo. Se você jogar, depois comenta aí o que achou. Talvez numa futura live eu jogue ela, mas era mais pra mostrar pra vocês New Super Mario Land. Um jogo feito do zero pra Super Nintendo, recriando o jogo do Game Boy e usando os sprites, cenários e modelos do New Mario Bros. do DS. Isso é uma coisa louca. Não se esqueça de deixar o joinha se você curtiu, se inscrever se apareceu pelas recomendações do YouTube e assistir as principais séries do canal porque os cards vão estar passando aí. Acho que vocês vão curtir, beleza? Um abraço pra todo mundo e até mais!